VIVA LA VIDA! Simbora! Bolsinha em cima tremendo já, começando com a energia, hein? Sai do chão! É outra coisa boa! Abraça, beija, diga eu te amo Não deixe o tempo passar No horizonte o céu tá clareando Mais um dia pra brilhar, é Abraça, beija, diga eu te amo Não deixe o tempo passar No horizonte o céu tá clareando Mais um dia pra brilhar Agradecer pelo sol Pelo amanecer do amor De nós dois Joga pra cima Joga pra cima Joga pra cima Olha aqui VIVA LA VIDA! 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 Agradecer pelo sol Pelo amanecer do amor Prepara que vai explodir Prepara que vai explodir Explodir Viva a vida Viva a vida Você na minha, eu na sua Viva a vida Pra ficar de boa Viva a vida Viva a vida A gente só tem uma Viva a vida Você na minha, eu na sua Viva a vida Pra ficar de boa Viva a vida Começou, começou, começou Pira de Verão, minha gente Com essa energia incrível Com a Timbalada Essa galera que já faz parte da história Dessa, desse projeto, né Do Pira de Verão Já cantou várias vezes E começando com essa música Que traz uma mensagem de paz Traz uma mensagem de incentivo Afinal de contas A Timbalada sempre trabalhou isso Nas letras Sempre Desde Às vezes até as pessoas criticam Bebeu água, tá com você Olha, olha Que é isso? Olha, olha, olha Água mineral Mas é, né Mas isso é verdade É lá no Cão de Alto Uma bica, né Que foi inspirada Essa música Justamente Exatamente Sempre tem um porquê É, sempre tem um porquê Que essa bica funciona até hoje As pessoas vão lavar As suas louças As suas roupas Vão pegar água Pra, né Consuma, enfim Então toda música da Timbalada Ela tem um sentido Que maravilha E eu falo o seguinte Depois do Cão de Alto Gate Square Só no Pira de Verão Que vocês têm Essa Timbalada aqui, ó Juntinhos Pertinhos E aí a gente vai continuar Com muita música Por que que é diferente, Boja? Alegria, 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 alegria No Pira é diferente No Pira é mais gostoso Solta o som Não para não, não para não O clima não para não Fica aí, velhão Eu tô aqui Fica aí, fica aí Alegria, alegria, alegria Preparados? Preparados? Sempre! Sempre! Um, dois, três, três Campa aí, campa aí, campa aí Estão que sabendo que cachaça não é água Não tem nada Não tem nada não Um dia fecha cachaça é pra pra moçada Rapaziada brinca com a adenação E não é isso ruim A parada em condição Ou a parte do campeão Ou que ela tá na mão Ou na gelada Joga a mãozinha pra cima Olha que eu quero uma ladinha Transformando você Na botão de bebê Eu quero uma ladinha Transformando você Eu quero uma ladinha Na botão de bebê Eu quero uma ladinha Transformando você Eu quero uma ladinha Na botão de bebê Olha que eu quero uma ladinha Transformando você Tem que participar, rapaz Eu quero uma ladinha Transformando você Pulando direito Pulando direito Pulando direito Um, dois Vai! Que cerda! Faz me dar roupa, viu pai? E a chimbalada tá de banda Tá de bandinha E a chimbalada tá de lata Tá de latinha E a galera tá de banda Tá de bandinha Olha meu pivô, tá de lata Tá de latinha Eu quero uma latinha Eu quero uma latinha Eu estou cortando você Eu quero uma latinha Olha que eu quero uma latinha Eu quero uma latinha Alguém tem fôlego aí? Alguém está com fôlego aqui Para falar do meu lugar Porque essa é a timbalada Vai! Olha que eu quero uma latinha Eu estou cortando você Eu quero uma latinha Sim, vai! Agora minha galera Mãozinha direita Mãozinha direita Para o lado direito Mãozinha direita Isso! Mãozinha direita Para o lado direito Mãozinha direita Vai, vai! E a timbalada está de banda Vai, timbaldia E a timbalada está de lata Tá, timbaldia E a galera está de banda Tá, timbaldia Olha meu pida, tá de lata Tá, timbaldia Vai, o grupo está de banda Tá, timbaldia E a galera está de banda E o meu Brasil Que energia incrível! Timbalada no Pida de Verão. Agora, depois dessa comoção aqui, eu fui reparar o seguinte, já tô sem fôlego. Todo mundo pintado, todo mundo bonitinho. Ih, eu não tô pintado, como assim? Por favor, Lucas. Vem pra cá. O pintor oficial aqui da Timbalada, minha gente. Quem não conhece esse cara aqui no Candial, hein? Quantos anos já pintando a galera da Timbalada? Rapaz, muito tempo já. Eu comecei a pintar mesmo com 16 anos. Hoje você tá com uns 50 e quanto? 28. Sempre com a mensagem de pai. Vem a grandão aqui. Ele, na verdade, ele me pintava quando eu era pequeno. Quando eu entrando na Timbalada, ele já me pintava. Eu tinha 12 anos. Você tinha 12 anos nessa época. E ele já te pintava. Hoje eu tenho 44. Imagine quanto tempo esse rapaz não tem. Mas você tá bem, você tá ótimo. Você tá íntegro aí. Aqui se cuida. Tá acontecimento. Como é feijoada. Ontem eu comi uma rabada, 4 horas da manhã. E buja? E buja comer o quê? Buja. É tudo certinho, viu, gente? É. Buja. Tem hora pra tudo. Comeu um franguinho com? Franguinho com batata. Um ovinho. Um ovinho. Hora pra fazer amor. É, hora... Esse vídeo deu o que falar nesse Instagram do Pida, viu? Agora sim, minha gente. Tô pronto. Tô digno pra gente continuar a gravação. Joga dura aí, porque no Pida é diferente. Então, bora. Posso zambar? Zamba no pé aí! Alegria, alegria! Sai do chão! Ela cantava pra mim, eu não vinha. Ela sorria pra mim, mas eu não vinha. Sempre vinha pra mim, mas eu não ia. Quando eu percebi, outro alguém já existia. Queria que queriam chegar de balada. Ela ia chegar na menina, Madalena. Alçando a bacorinha, segundo dia, Madalena. Contagando todas que além. Sabe que queria que eu não vinha. Alçando a bacorinha, segundo dia, Madalena. Contagando todas que além. Pape, 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 pa. E ela cantava pra mim, eu não sabia. Ela sorria pra mim, mas eu não vinha. Sempre vinha pra mim. Atenção, cê-lhe que duvida! Joga a mãozinha em cima aí! Sai, sai, sai! Queria que queriam chegar de balada. Pra chegar a menina, Madalena. Alçando a bacorinha, segundo dia, Madalena. Contagando todas que ali. Queria que queriam chegar de balada. Alçando a bacorinha, segundo dia, Madalena. Contagando todas que ali. Estavam luando os teclados! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O carnaval e o verão abraça, tudo cacau Não me faça lembrar das luzes que passamos E quanto riso, quanta alegria Som de bloco afro no salão E a alegria está chorando pelo amor da columina No meio da multidão E quanto riso, quanta alegria Som de bloco afro no salão E a alegria está chorando Atenção, Léo! Você é de malheiro, sai do chão! Não vá Atenção! Eu vou fingir É pra voar! Um, dois, três e sai do chão! Vai no caminho! Vocês, vocês! Lindo, lindo! Eita! Oh, tem seus lábios de fave Por favor, ainda não sei Cada noite é um E quando dirá Quero ouvir você, Gi Viver, valer Vem me dizer que é uma merda Viver, valer Deixa eu nos levar Cadê a mocinha? Cadê a mocinha? Chacoalha, joga, joga Leva, leva, leva Leva, leva no chumbal 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 E hoje Fica aí! Estou feliz, é de ti Com dinheiro sem dinheiro E eu me viro em ter veneno E hoje Estou feliz, é de ti Com dinheiro sem dinheiro E em ser veneno eu sou Fevereiro eu sou Leva, leva, leva Leva, leva no chumbal Leva, leva, leva Leva, levam no chumbal Au, au Leva, leva, leva Leva, leva no chumbal Au, au Leva, leva, leva Leva, leva, leva Que ele é algum Viver, valer E a dor Calma, 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 calma Vamos fazer o seguinte Já que é carnaval Já que o bicho tá pegando E a gente tá com saudade das honras Não é não, Bujão? Pega no ombro que eu quero ver Pega no ombro que eu quero ver Pega no ombro que eu quero ver Vai, vai, vai A gente vai pro lado direito Pro lado direito primeiro, ok? Calma, 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 calma Leva, leva, leva Leva, leva, leva Isso, isso, isso É, leva, leva, leva Leva, leva no timal Viver, valer, por se eu nos levar Hoje para agora, leva lá Viva dizer que é uma merda Viver, valer, por se eu nos levar Pula do direito Um, dois, um, dois Viva, leva, leva Viva, leva, leva Viva, leva, leva Lindo, lindo Viva, leva, leva Viva, leva, leva Viva, leva, leva Viva, leva, leva A verbarinha Que acontecimento, viu? Que acontecimento Essa fazenda aí, rapaz Eu tô aqui curtindo esse som Pertinho dessa galera aqui Aquele rapaz aqui, ó É uma entidade também dentro da banda Quantos anos já, de timalada? 29 anos 29 anos está aqui E a gente tem o maior prazer de ter aqui Tocando com a gente, Grigor, né? Grigor Ex 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 alta, ex ex alta, tá da timalada, né? É isso Não, mas a gente, de vez em quando, a gente tem essa oportunidade de ter dois artistas Entendi Um show é Grigor e outro show é Gloria Groove Que é, ô Só uma mensagem de paz MC Gui, enfim Aqui só tem artista, pai Só tem artista mesmo Esse aqui também, quantos anos de timalada? 26 É 26, 29 Cimento, é cimento Ó, vocês estão vendo isso acontecer ao vivo aqui Vocês estão reparando Quem tá em casa também tá curtindo Vendo tudo certinho, tudo sincronizado Mas isso tem uma explicação Além, né? De ser uma banda exemplar Existe muito ensaio Porque é o banda que ensaia, viu? Se existe uma banda que vive em estúdio, ensaiando, mudando, né? Tentando transformar as músicas É a timalada Sabe por quê? Nada no mundo é perfeito, lógico Agora falando sério, a gente sempre brinca, né? Mas nada no mundo é perfeito Mas se você for ver o lutador de taekwondo, tai chi chuan Ele tá todos os dias, é igual a Buja Todos os dias ali, no negócio certinho Praticando o mesmo movimento Se aprimorando cada vez mais Isso chega um pouco à perfeição Que nada no mundo é perfeito Mas a gente ensaia assim Quase duas vezes na semana Dobrado Das 13 às 19 horas Isso é importantíssimo também Não é só aquela questão Ah, bora fazer show Bora isso, bora aquilo Não, a gente tem uma importância muito grande Que a gente sabe Vocês dão valor a isso? A gente dá valor a isso E a importância também A responsabilidade que a Timbalada tem Durante 30 anos de existência Então a gente não pode simplesmente Ah, tá tudo bem Tá tudo jóia Feijão com arroz Não Meu negócio é certinho Galera aqui também gosta de tudo certinho Então a gente ensaia muito Bora continuar Pila de verão Aqui é diferente Aqui é mais gostoso Ai, rapaz Deixa eu falar uma coisa Deixa eu falar depois Porque eu vou cantar agora Uma música muito linda E que todo mundo vai cantar Certo? A gente já pulou Pulou Na verdade É o seu especial É o seu especial É o momento seu Câmera Foque nele Foque nele Foque nele Não foque em mim não Foque nele Foque nele Luan Luan Pra quem não sabe É Tatara É Tatara Neto De Tchaikovski Poxa É de Tchaikovski E tá aqui na Bahia Tá aqui tocando com a gente Olha que honra Que prestígio E na Timbalada Depois vamos lá Tchaikovski Pra não vocês verem O que é A minha história de amor Começou Era carnaval E era salvador Amor à primeira vista Eu sei Ao olhar você Eu me apaixonei A minha história de amor Vocês aí A minha história de amor Era carnaval Era salvador Amor à primeira vista Eu sei Ao olhar você Eu me apaixonei Me beija Me beija Me beija Me abraça E fala pra mim Poesias No meio da praça E a lua E o mar As estrelas Do céu Seu corpo Ravela o swing Que calor É só me chamar Me chamar Que eu vou Ravela os segredos Que guardou pra mim Meu faro De mel Minha flor Jasmine Eu sou louco Sou louco Por você Até o fim Oh Na 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 Me faz soar A nota da canção Eu sou seu dor Você E seu refrão Ficamos assim Então Eu sou louco Eu sou louco Por você Até o fim Oh Na 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 Me faz soar A nota da canção Eu sou seu dor Ficamos assim Penta aí E a minha A minha história De amor Começou Era carnaval Eu sou louco A primeira vista Eu sei Ao olhar Do céu Eu me apaixonei Me beija Me beija Me abraça E fala pra mim Dois dias E na praça Virar no mar E mar As estrelas Seu corpo revela Um swing Que calor É só me chamar Me chama Que coisa linda Revela os segredos Que guardou Pra mim Eu faço De mel Vou deixar pra vocês Cantarem comigo Vai Eu sou louco Eu sou seu dor Ficamos assim Então eu sou louco Te louco por você Oh na 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 Eu sou seu dor Você é meu refrão Swinga 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 Vai Ficamos assim Então Ficamos assim Então Ficamos assim Que emoção Eu acho que quem escuta Essa música Não tem como não lembrar Do carnaval Do circuito Barrondina Nesse mesmo horário Ali ó Todo mundo chegando Nesse solzinho Nesse pôr do sol E eu vi aqui Uma fã da timbalada Vem cá meu amor Vem cá Ela tem aqui Ela tem A letra da música Suba aqui no palco Suba aqui no palco Como é seu nome? Rosângela Você é de onde Rosângela? Eu sou de Estelamares Ah você mora aqui Em Estelamares Você tem cara de turista Que é impressionante Olha aqui pra câmera Deixa eu ver aqui ó Ó A letra da música Eu sou seu tom Você meu refrão Ficamos assim Ela fez pra mim na verdade Meu marido E a primeira A primeira parte da música A primeira parte A gente se conheceu Há oito anos atrás Na timbalada Não deixa eu explicar E casamos Ela fez pra mim Ela fez pra mim Ela veio lhe trazendo a versão Que parada é essa nega Qual foi piveta Ela falou Ô mamãe Eu fiz pra você Entendeu? E aí tirou de letra A situação Palmas, palmas, palmas Seja bem-vinda Um beijo Não é todo mundo Que tem essa saudação não Viu meu amor Coisa gostosa Os grandes artistas Beyoncé, Riri Rapaz falando em Riri Rapaz eu tô Eu tô com um problema muito sério Me conte Desabafe aqui Pô Riri Tá te ligando direto Não Ah é É mesmo Mas agora não vai dar Porque a gente tem que continuar Segura a onda Segura a onda Eu falei preto É carnaval A vida é muito isso Enfim Mas deixa pra lá Como ela Existem outros fãs Que fazem loucuras Pela timbalada De tatuagens De perseguir a timbalada Em várias partes Do Brasil Do mundo Que eu já presenciei isso Tatuagens incríveis Homenageando a timbalada É impressionante Exatamente A gente tava em Belém Agora Foi as pessoas Um amor incrível Nunca senti aquela Foi um amor Passou pra gente Não foi, Denis? Aquele último show Agora em Belém A gente tinha mais de 6 mil pessoas Muitas histórias Tatuagem Galera chorando Esperando no aeroporto Esperando no hotel Pelo Brasil todo A timbalada Transmite amor Paz e alegria Então pronto Eu vou fazer o seguinte Já que a gente não vai ter carnaval Esse ano Eu vou pedir minha música aqui Que é agora pra gente ferver Fazer bonito Aqui nesse Pida de verão Denis já sabe Toda vez que tem timbalada Gravação no Pida Eu peço essa música Quem é timbaleiro raiz Agora vai sair do chão E vai ficar louco Porque eu vou pedir agora A Gogô de Prata É pra vocês Você adora essa música, né? Essa música faz parte da minha vida Olha só Eu me lembro Desse cara aqui Lá vem ele Isso há 20, 25 anos Por aí Lá No gueto Com a cerveja na mão Todo mundo Vamos dar a volta no gueto Era assim um parado Olhando pra mim Parado Muito parado olhando pra mim Eu falei Rapaz E eu não conhecia ele, né? Eu falei Rapaz, o rapaz não tá gostando do show Esse cara tem invocado comigo É, esse cara é muito invocado Ele não tá gostando do show Aí anos depois Amigo Sem saber que é um fã número um da timbalada É É isso mesmo A cena era essa aí No Cândido do Espéu Senhor Vai Eu quero ver o Pina de Verão ferver agora Vou querer minha rodinha, hein? Vou querer minha rodinha Já começo a abrir a roda Abre a roda Isso, isso Organiza Organiza Um, dois, um Vinte aí o noite Prata O lua anunciou Mil e um barco pesqueiro Vem correndo Eu cheguei Cadê ele? Chegou É Simbora! E a maeta Rodada Vou na barra De volta O barco pesqueiro Também leva O fico queiro Eu cheguei Cadê ele? Chegou Vai E aí o noite Paca Tá de matraga Só tá casada E eu não vou De grata Tá de matraga Só ela Basta Madeiragem Meu Pega no ombro Vamos girar pro lado esquerdo Gira pro lado esquerdo Vai 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 Isso Já em cada par Chegou cada par Já em cada par Lindo, 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 lindo Já em cada par Chegou cada par Já em cada par Deixa eu organizar essa zoca aqui Para tudo Para tudo Uma parte fica aqui Outra parte fica lá Vem pra cá Faz uma roda Aqui, aqui, aqui Vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Uma roda aqui Chegou De prata Duas rodas Duas rodas Duas rodas Duas rodas Não Calma, calma Uma roda Outra roda Outra roda Aqui Outra roda Outra roda Outra roda Outra roda Outra roda Faz a roda Faz a roda aqui Faz a roda aqui Isso, isso Ah, meu Deus do céu Ninguém entendeu não Vamos lá Vamos lá Passar energia 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 Eita E tchau E a dor De prata E a dor De prata Maneirar De meu Um beijo Passar Aqui também não pode faltar não Vem, vem Vamos dar a volta, galera Vamos dar a volta Atenção Um, dois Vai Chegou Chegou Carnaval 3, 4 Gente, por gentileza, levantem as mãos Quando eu falar, quer me ver, quer me ver, vocês fazem Ai, entendeu? Todo mundo levanta a mão Quer me ver, quer me ver, quer me ver Agora, juntamente com essa banda maravilhosa Podemos ensinar a marquinhos freitas Quer me ver, quer me ver, quer me ver Ai, eu tô feliz Porque eu te amo, licor e amendoim Ai, eu tô legal Porque eu te quero e minha vida é carnaval Ai, eu tô feliz Porque eu te amo, licor e amendoim Atenção! Vai pra direita! 1, 2, 3 e foi! Vida uma migada no outro Me manda colar no pescoço Caia por cima de mim Vida uma migada no outro Me manda colar no pescoço Me caia por cima de mim Eu vim aqui pra te querer, pra te curtir Que me ver, que me ver, que me ver Vida! Vida! Que me ver, que me ver, que me ver Que me ver, que me ver, que me ver Ai, eu tô contente Porque eu te amo e minha vida vai pra frente Ai, eu tô verão Porque eu te quero dentro do meu coração Vida! Ai, eu tô contente Porque eu te amo e minha vida vai pra frente Atenção! A bunda pra esquerda! Vai, lá, lá, vai! Vida uma migada no outro Me manda colar no pescoço Caia por cima de mim Eu vim aqui pra te querer, pra te curtir Vida uma migada no outro Me manda colar no pescoço Caia por cima de mim Eu vim aqui pra te querer, pra te curtir Que me ver, que me ver, que me ver 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 Ai, eu tô contente Eu vou atrás Eu vou na frente Ai, eu tô contente Eu vou atrás Eu vou na frente Ai, eu tô contente Eu vou atrás Eu vou na frente Ai, vai pra direita, sai, sai, sai Me dá a brincada no outro Me bota a cola no pescoço Caia por cima de mim Eu vim aqui pra te querer, pra te fugir Dá a brincada no outro Me bota a cola no pescoço Caia por cima de mim Eu vim aqui pra te querer, pra te fugir Quem me vê, quem me vê, quem me vê? Ai, quem vê, quem me vê? Olha o balanço, olha o balanço Alegria, alegria, alegria Ofrecimento Salvador Produções Que tem os mais lindos, os maravilhosos É aqui O Pida é diferente No Pida é mais gostoso Aí eu vou cantar uma canção que eu fiz há anos atrás É uma canção muito linda É um reggae gostoso Ih, que coisa linda, olha pra ir Olha pra ir, que coisa linda A Sammi não é brincadeira não, rapaz A Sammi é barril Joga o corpinho pro lado e pro outro Balança bem gostoso Bem gostoso Bem gostoso Bem gostoso Quero ouvir A Timbalada traz Lindo A Timbalada traz A Timbalada traz A Timbalada traz Quando flores lá do flores Um buquê de rosas Para ti Persevera se alguém te ama E esse alguém sou eu Meu coração palpita sempre Quando sempre penso Em você, mamãe Contigo quero navegar No mar desse prazer Foi difícil Para me poder dar aquele beijo Que eu te dei Tua boca, cabeça, voz Quero mel, quero mais Eu sei que sei Quando olha nos meus olhos Em tu criações Estão indo bem Quando beija minha boca Abra a boca e canta aí A Timbalada traz A Timbalada traz A Timbalada traz A Xé pra você A Timbalada traz A Xé pra você A Timbalada traz A Xé pra você Lindo, 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 lindo Quando flores lá do flores Um buquê de rosas Para ti Persevera se alguém te ama E esse alguém sou eu Meu coração palpita sempre Quando sempre penso Em você, mamãe Contigo quero navegar No mar desse prazer Foi difícil Para me poder dar aquele beijo Que eu te dei Tua boca, cabeça, voz Quero mel, quero mais Eu sei que sei Quando olha nos meus olhos Sinto que as coisas Estão indo bem Quando beija minha boca Balança, balança, balança A Timbalada traz A Timbalada traz A Xé pra você A Timbalada traz A Xé pra você Olha o rock Foi difícil Para me poder dar aquele beijo Que eu te dei Tua boca, cabeça, voz Quero mel, quero mais Eu sei que sei Quando olha nos meus olhos Sinto que as coisas Estão indo bem Quando o beijo A minha boca Subiu 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 Ai, ai A Timbalada traz A Xé pra você A Xé pra você A Timbalada traz A Xé pra você A Timbalada traz A Xé pra você A Xé pra você Dizer tchau não Dizer até breve Porque a gente vai se encontrar Muito com a Timbalada ainda Em 2022 Muita coisa pra acontecer Ao longo do ano Eu espero que a gente Se bata muito nos shows Aí pelo Brasil Que a gente tenha Essa retomada O quanto antes Porque a gente precisa A gente merece Não é isso aí Meu querido N Meu querido Puxa Muito obrigado Deus abençoe A todos nós Obrigado pelo convite Pela confiança A casa é sua Você sabe disso A Timbalada já é Daqui a... Quantos anos tem o Pida? O Pida em agosto Completa 19 anos de programa 19 anos Eu fui o primeiro artista A ser entrevistado pelo Pida Eu, Ninha Amanda Justamente Lembra? Isso aí Então já sou da casa Já há 19 anos Muito Pida na estrada Com a Timbalada É verdade também Show em Belém Enfim Um monte de lugar Eu sou muito grato a vocês Do Pida Hoje eu tô realizando o sonho De fazer o Pida Verão Já fiz todos os programas Do Pida Mas nunca tinha feito Aqui é especial né O bichinho Aqui é especial Ele tá emocionado Ele tá emocionado Mas esse cara aqui Esse cara é muito do bem Quando ele integrou vocês A gente sabia Que ia ser essa alegria Na realização da vida dele Por ser um fã da Timbalada Exatamente E agregar Quem é do bem tá aqui Minha gente Quem é do bem tá aqui Obrigado Obrigado viu banda Um abraço pra vocês Beijo grande Olha as coisas lindas Esse elenco Esse elenco maravilhoso Olha pra aqui Olha pra aqui Capacete Modelo Além de tudo é modelo Modelo Capoeirista É É rapaz É brincadeira É um artista Olha o brinco dele É o tempo todo assim É o tempo todo me gastando Esse cara Olha o brinco do cara Olha o brinco do cara É o famoso diferenciado Ele chega chegando Ele não chega assim De cantinho não E a gente encerra com música Muito obrigado a vocês Muito obrigado pelo carinho Pela audiência No Pida é diferente No Pida é mais gostoso Felicidade não tem hora Faça a sua agora E é claro que a gente vai encerrar com música Vamos lá Jogue douro Vamos junto Duas logo colada Obrigado viu Deus abençoe a todos Axé Rosinha em cima Alegria Carnaval Uhul Go Sai do chão Simo Abraça, beija, diga, eu te amo Não deixe o tempo passar No horizonte o céu tá clareando Mais um dia pra brilhar Abraça, beija, diga, eu te amo Não deixe o tempo passar No horizonte o céu tá clareando Mais um dia pra brilhar Agradecer pelo sol Pelo amor e você do amor De nós dois Vestejar a felicidade Subiu! Viva a Lá Vida A gente só tem uma Viva a Lá Vida Você na minha, eu na sua Viva a Lá Vida Uma vida de boa Viva a Lá Vida Viva a Lá Vida Diga aí, abraça, beija, diga eu te amo Não deixe o tempo passar O horizonte, o céu tá clareando Mais um dia pra brilhar Agradecer Agradecer pelo sol, pelo amor Eu sou o amor de nós dois Festejar Subiu! Viva a vida, que a gente só tem uma Viva a vida, você também é pela sua Viva a vida, a vida de Deus Viva a vida Viva a vida, que a gente só tem uma Viva a vida, você também é pela sua Viva a vida, a vida de Deus Viva a vida Agradecer pelo sol, pelo amor Agradecer pelo amor de nós dois Festejar a felicidade Subiu! Viva a vida, que a gente só tem uma Viva a vida, você também é pela sua Viva a vida, pra ficar de boa Viva a vida Viva a vida, que a gente só tem uma Viva a vida, você também é pela sua Viva a vida, pra ficar de boa Viva a vida, pra ficar de boa Viva a vida, você também é pela sua Viva a vida, compartilhar Atenção! Um, dois, um, dois, três e... Lindo, lindo, lindo! E para o bolucha sallyroja E Downtowns Subiu, subiu, subiu! Meu padrinho é o balu, aê, ô, rixa, aê Meu padrinho é o balu, aê, ô, rixa, aê E, dire, 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 dire Papá, ô, molu, xe, xe, sale, roja E, aê, dire, dire, ô, aê, dire, dire, ô E, aê, dire, dire, ô, aê, dire, dire, ô De pra cima! Se eu palu, aê, papá, lua, e, papá O palu, aê, papá, lua, e, papá O palu, aê, papá, lua, e, papá Shhh! Ah! Aqui, 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 aqui Papá, ô bolu, xexê, salê rojá Papá, ô bolu, xexê, salê rojá Meu patrinho, meu patrinho Meu patrinho, meu patrinho, meu patrinho Meu patrinho, meu patrinho, meu patrinho Papá, ô bolu, xexê, salê rojá Papá, ô bolu, xexê, salê rojá E ae, dire dire, oh E ae, dire, dire, oh E ae, dire, dire, oh E ae, dire, dire, oh Joga tudo pra cima! E ae, dire, oh 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 Vida de verão! Vida de verão! Vida de verão! Vida de verão! Vida de verão!